Com certeza. Pastor, o senhor sabe que lá nos primeiros anos da Assembleia de Deus, o ministério em si, não os primeiros, porque lá na época de Daniel Berg e Gunnar Wingre, Gunnar Wingre fez teologia, quatro anos de teologia, mas depois que ele já foi embora, tal, tal, aquela nova turma de pastores, eles tinham aquele preconceito da questão da teologia, muitos até falavam de modo pejorativo de fábrica de pastores, e infelizmente até hoje a gente vê esse ranço, muito dessa ideia cristalizada em alguns, até pastores mesmo, desse preconceito achar que a teologia esfria o crente, que é só ler a Bíblia, o que o senhor tem a dizer para esses irmãos que têm esse entendimento equivocado da teologia? É, a verdade é assim, a nossa igreja, como você mesmo disse, e o pentecostalismo como um todo, isso não é uma exclusividade da Assembleia de Deus, o pentecostalismo lá no seu início foi, digamos assim, um movimento contra-revolucionário a essa teologia iluminista, extremamente irracional, fria, que não dava ênfase ao Espírito Santo, o Espírito Santo sempre foi delegado a um segundo plano, como ainda hoje é nas igrejas históricas, e o pentecostalismo nasceu exatamente para isso, de, digamos assim, desbancar essa teologia fria e irracional, só que daí é meio que eles jogaram fora a criança com a água suja, porque no início houve uma rejeição à teologia, e se disse que o pentecostalismo seria um movimento com uma teologia inteiramente nova, só que depois foi-se vendo e percebendo que os dois mil anos de história da teologia da igreja tinham também coisas boas, o que precisava ser feito era aliar a teologia a esse movimento experiencial do Espírito Santo que só o pentecostalismo tinha, então, esse sempre foi o pensamento de Gunnar Wimbre, mas aí ele, o movimento, especialmente das Assembleias de Deus aqui no Brasil, receberam duas influências, a primeira foi de Samuel Nistrom, Samuel Nistrom, ele foi educado na Suécia, ele era obreiro do Levi Petrus, e o Levi Petrus, naquela época, ele era completamente contra seminários teológicos de longa duração, né? A ideia deles era sempre formações curtas, rápidas, porque Jesus estava vindo mesmo, Jesus estava às portas, e para que isso dá muito se Jesus estava às portas, se o mais importante era o evangelismo o mais rápido possível. Não era uma ideia errada, porém, ela esqueceu da fundamentação teológica que era tão necessária. E, aliado a essa ideia do Samuel Nistrom, quando ele veio aqui para o Brasil, havia também o fato de que os pastores, assembleianos brasileiros, na grande maioria deles, eram homens que não tiveram acesso à educação, não porque não quisessem, mas é porque as condições não o permitiram, ainda mais que, naquela época, no Brasil, havia quase 70% de analfabetos aqui no Brasil. E o pentacostalismo aqui no Brasil, em seu início, ele alcançou mais pessoas pobres, e, portanto, quanto mais pobre, menos acesso a estudos. Então, os pastores, assembleianos iniciais, por eles não terem tido acesso a estudos, logicamente, eles também tinham receio de pessoas que estudariam mais. Então, além dessa urgência missionária que havia e evangelística, aliou-se também ao fato dos primeiros pastores não terem estudado muito. Então, eles também achavam que não era necessário o estudo. Aí, criou-se essa ideia inicial de que, talvez, não fosse tão necessário assim os estudos. Quem começou a discussão sobre isso aqui no Brasil foi um pastor norte-americano chamado John Peter Colander. Até lá no meu canal do YouTube tem um histórico sobre ele. Lá do Ibade, né? Isso, é. Aliás, ele foi antes do Ibade ainda. Ele foi o... isso. Então, ele que introduziu aqui nas Assembleias de Deus no Brasil a discussão sobre a necessidade disso. Aí, tiveram os pastores norte-americanos, que eram a favor do ensino teológico mais denso, aliado aos pastores suecos e alguns brasileiros, que foram completamente contra, né? E, mas, também tiveram pastores brasileiros que foram a favor disso. Até na minha tese de doutorado eu falo sobre isso. Então, nessas acaloradas discussões que houveram, demorou-se bastante tempo. Levou 43 anos após a implantação da Assembleia de Deus aqui no Brasil para começar-se a discutir isso. E, somente depois de 58 anos é que criou-se o Ibade, né? Daí, um sobrinho desse pastor, John Peter Colenda, chamado João Colenda Lemos, foi o primeiro diretor do Ibade e o homem que Deus usou, então, para trazer um ensino teológico mais denso às Assembleias de Deus aqui no Brasil. E foi nesse contexto que surgiu essa frase que você falou, que também dá título à minha tese, que é a fábrica de pastores, né? Porque esses pastores nacionais que eram contra, como eu disse, houveram pastores nacionais que eram a favor e também os que eram contra. Mas esses que eram contra, então, achavam que um instituto bíblico nada mais seria do que uma fábrica de pastores, né? De maneira pejorativa, porque eles achavam que os pastores agora não seriam mais forjados no fogo, no calor do Espírito Santo, mas sim na letra fria e morte. Só que o Ibade, graças à sabedoria que Deus deu ao pastor João Colenda Lemos, e sua esposa Ruth Doris Lemos, né? Eles souberam aliar muito bem a necessidade do conhecimento teológico ao fogo e à experiência do Espírito Santo, né? Então, isso foi quebrando as resistências, né? E hoje, graças a Deus, nós temos uma liberdade muito boa, assim. Claro, ainda existem contrariedades, né? Porque o próprio movimento surgido contra essa minha lição aí de escola dominical e contra mim mostra que ainda existe um ranço anti-teológico, né? Então, digamos assim, existe uma reminiscência de ranço contra o ensino teológico, mas em sua grande maioria, a Assembleia de Deus no Brasil venceu isso, né? E, graças a Deus, nós estamos tendo grandes progressos nessa área, temos importantes faculdades já ligadas à Assembleia de Deus, como aqui em Joinville, a faculdade Refiguim, temos uma em Curitiba, temos a FAECAD no Rio de Janeiro, temos uma em Puiabá. Temos a FAESP aqui em São Paulo, né? A FAESP. A FAESP em São Paulo, cujo diretor é o meu querido amigo, o pastor Elias Torraldo, né? Temos uma em Belo Horizonte, enfim, são várias aí agora que nós temos aí. O que há mais? AFAESP. AFAESP. AFAESP.